É ele. Era dele que eu estava falando. É, teve atitude. É, teve mesmo. Eu fui jogador. Vinnie Walker. Uma futura lenda. O Vinnie foi profissional. Ele está morando no carro há meses. Ele está perdido. A gente vai jogar um torneio internacional de futebol. E vai ter jogadores do mundo inteiro. Os melhores jogadores da Inglaterra. Todos sem teto. Sem teto? E eu não sou sem teto. A gente achou que ele era sem teto, mas ele não passa de um otário. Essa competição une a todos. Uma segunda chance de fazer parte de um time. Vocês representam o potencial que o esporte tem para construir um mundo melhor. Vamos pra Roma. Eu não posso. Eu acho que pode. É tipo um campeonato internacional de verdade. Desculpa, será que eu não deixei isso claro? Se pegarem a bola, passem pra mim. Eu cansei. Você acha melhor do que nós porque sabe chutar uma bola? Tá dizendo que eu não sou melhor que você? Todo mundo está aqui por um motivo. E todo jogador tem uma história para contar. Escuta, eu fiz uma coisa, agora eu mudei. Mas eu preciso provar. E acha que o futebol pode fazer? Ninguém salva a si mesmo. Um salva o outro. Você era incrível. E ainda... E se você se perder... O time... Sempre vai encontrar você. Se você ganhar, eu te pago um jantar. Mas não vai ganhar. Estão prontos? Sim. A África do Sul desapareceu. A África do Sul fica na parte de baixo da África. Ela está falando do time de futebol, Aldar. da África do Sul desapareceu. Já faz parte de baixo da África. Cripeza de Sol espéria do Sul. A África do Sul ter ok prazo. A África do Sul, da Topia do Sul agressora. Some amenстиas,ってるá a áfrica da África do Sul. A África do Sul.